Eu ganhei um pecinho de que que é, eu ganhei um pecinho de que que é, eu ganhei um pecinho de que que é, eu ganhei um cúlin que é tão mau Sério? Uhum Fala galera do canal Jeffio747, beleza? O vídeo de hoje vai ser meu filho jogando no J7 Prime, tamo junto, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo E faça o nosso canal valer a pena aí, com vocês, agora você que tá no comando meu filho, vai lá Eu vou ter que matar tão mau Sabia, tá parecido tão mau? Tô sabendo agora A cola eu que sou o cúlinca O cúlinca tão mau Sério? Uhum Agora ele vai ter que me pecar Eu sou rapidão, eu não morro Eu sou esse, eu sou esse Eu sou esse Eu sou aquele Tenho Uhum Ih, eu sou teu Esse é que eu tô mal Eu tô tô mal Pais Cô tô mal Eu sou tô mal Iiu Eu sou tô mal Eu sou tua Eu acho que eu estou aqui, eu acho que é como um rosto. Eu acho que eu estou aqui. Eu não sou esse do mal, eu sou o Pátio, irmão. Esse que é do mal, eu não sou do mal, eu sou esse. Eu acho que eu estou aqui. 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 Eu estou aqui. Eu acho que 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 eu estou aqui. Gente.